Eu tô vendo a galera muito chocada, porque o candidato lá em São Paulo, né, a prefeitura de São Paulo, o candidato coach, apareceu em duas pesquisas com o primeiro lugar. A galera já tava meio assustada quando ele apareceu em segundo. E as pessoas falam, falam mal dele o tempo todo e o cara continua crescendo. E aí fica todo mundo assim, cara, por que que ele tá crescendo? Simples, porque a gente tá falando dele pra um público onde as críticas que a gente faz pra ele são elogios. A base da candidatura desse candidato é a ideia antissistema. E a ideia antissistema de agora não é a ideia antissistema de 20, 30 anos atrás. A gente não tá falando de pessoas que estão ligadas a uma linha ideológica, querendo reorganizar o Estado. A gente tá falando de um público que não acredita mais no Estado, que acha que o Estado é completamente desnecessário, principalmente o Estado moderno. Eles acreditam que o Estado tem que ser refundado, porque essa ideia de minoria e igualdade, isso tudo tem que acabar. Inclusive, vendem pra essa galera que é justamente essa visão mais igualitária do Estado que deu ruim no Estado. Essa ideia não é nova não, ela vai surgir com o Stephen Bannon há mais ou menos uns 10 anos. Ele sempre falava da importância de reconstruir o Estado. E o que a gente tá vendo agora em São Paulo, na verdade, é uma projeção dessa ideia. E o perigo não é a campanha municipal em São Paulo. O perigo é que em 2026 isso vai ser utilizado. Tá, mas aí como é que ele pega um público tão grande? O foco dessa nova ideia antissistema, que não é nova, mas tá sendo utilizada pela extrema direita, é no jovem e no trabalhador. E não é só aqui no Brasil, não. A gente viu isso lá em El Salvador, na campanha eleitoral do Bukele. Inclusive, esteticamente, é muito parecida. A gente viu com o Millet destruindo o Banco Central, vocês lembram dessa parada? Ele destruindo tudo. A gente viu também lá no Equador, com o Noboa. Mas a gente também viu essa lógica antissistema, por exemplo, na França, né? Com a extrema direita de Le Pen falando que o Estado tava falido. Que é o mesmo discurso também do Vox na Espanha e do Chega em Portugal. E todos eles focam em dois grupos. Eles focam na classe trabalhadora e eles focam também no jovem. E eles focam de forma diferente. A classe trabalhadora, eles focam no cansaço da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tá cansada, tá cansada demais. Ela trabalha, trabalha, trabalha e ela não consegue pagar as contas. Então, esse discurso antissistema põe a culpa no Estado, e que é, sim, do Estado. Mas põe a culpa no vídeo de, ó, se o Estado não existisse, você não tava sendo tão oprimido. Ou seja, a opressão capitalista vira a culpa do Estado, na perspectiva antissistema. E no caso do jovem, é o mais cruel e o mais perigoso. A gente tem uma geração de jovens muito sem perspectiva. E eu costumo dizer que a extrema direita cresce no que eu chamo de desesperança. Espaços com desesperança fazem a extrema direita crescer. Então, a gente tem um jovem com muita desesperança, muito frustrado, e aí vem o grupo antissistema e fala, olha, nada tá dando certo porque o Estado não te protege. Nada tá dando certo porque esse Estado aqui não é pra você. E a gente tem que destruir isso e construir uma coisa nova, do zero, que sirva pra você. Então, imagina, você não tem emprego, você não tem estudo, você não consegue se colocar no mercado de trabalho, seus pais estão oprimidos, e alguém chega e fala pra você, olha, você pode reconstruir o Estado. Olha, você pode crescer. E aí, óbvio que o jovem vai comprar isso. Quem não compra isso? Quem não compra a chance de sair do zero, de sair da inércia? E é isso que o grupo antissistema faz. E aí, pra piorar tudo, você pega o quê? Como personagens principais de reconhecimento. Pessoas que estão fora do sistema, ou pessoas que driblaram o sistema pra crescer. E aí, óbvio que um coach que saiu da miséria e que virou rico é um ótimo exemplar para esse público antissistema. Ah, mas Billy cometeu crimes, Billy tá cheio de irregularidade. Gente, lembra o que eu falei no início do vídeo? Essa galera não acredita no Estado moderno. Então, se eles não acreditam no Estado moderno, eles acham o Estado moderno um grande engodo, é porque eles não acreditam nas questões éticas e nas questões morais. Então, quando todo mundo tá brigando com tal candidato, apresentando várias falhas morais, éticas e tudo mais, isso não vai chegar. Tem que bater no antissistema. O certo é bater na ideologia antissistema. Bater nessa ideologia antissistema, que diz que o Estado não é necessário. E deixar bem claro que isso é uma grande mentira. Porque eles não são contra o Estado. Na verdade, eles querem fazer um novo Estado. Um Estado bem desigual, bem bizarro. Onde eles vão excluir boa parte das pessoas, inclusive as que apoiaram eles. Onde eles vão excluir?